O Kangal é o cão com a mordida mais forte do mundo, é um cachorro poderoso, mas ele não é invencível, são poucos, mas existem alguns cães que podem derrotar o poderoso Kangal, e é sobre eles que vamos falar agora, esse é o canal Natureza Selvagem, e conheça agora 5 cachorros que podem derrotar o Kangal, lembrando que nosso objetivo é apenas mostrar a força e beleza desses animais, somos totalmente contra qualquer tipo de rinha ou maus tratos, dito isso, vamos ao vídeo. Antes vamos apresentar o Kangal, o Kangal é uma raça de cão originária da Turquia e é conhecido por ser um excelente cão de guarda e pastor, é uma das raças mais poderosas e imponentes do mundo canino, os Kangais são cães grandes e fortes, geralmente pesando entre 50 e 70 quilos e medindo cerca de 70 centímetros na altura dos ombros, uma das principais habilidades do Kangal é sua capacidade de proteger o rebanho, eles são conhecidos por sua coragem, lealdade e inteligência, e são capazes de enfrentar até mesmo os predadores mais perigosos, como lobos e ursos, o Kangal trabalha de forma independente, e é capaz de tomar decisões rápidas em situações de risco, protegendo o rebanho e sua propriedade, além de serem excelentes cães de guarda, os Kangals também tem habilidades de pastoreio, eles são capazes de controlar grandes rebanhos cães de ovelhas ou cabras, mantendo-os juntos e protegidos enquanto pastam, devido a sua força e coragem, os Kangals enfrentaram treinamento cuidadoso e socialização adequada, eles são cães protetores por natureza, e podem ser desconfiados de estranhos, no entanto, com a socialização adequada, eles podem se tornar excelentes companheiros para a família, em resumo, o Kangal é uma raça impressionante, com habilidades únicas de guarda e pastoreio, além de uma aparência distinta e poderosa, eles são cães inteligentes, leais e corajosos, e podem ser excelentes companheiros para aqueles que procuram um cão forte e protetor, como vocês podem ver, o Kangal é realmente poderoso, mas agora vou listar 5 cachorros que podem derrotar esse gigante, vamos começar. 5. Mastin da Anatolia O Mastin da Anatolia é uma raça de cães originária da região de Akisara, na Turquia. Também é conhecido como Cão Pastor de Akisara, ou Cão de Guarda de Akisara. É um cão de grande porte, com uma altura média de 70 a 85 centímetros e peso entre 45 a 70 quilos, é o maior cão da Turquia superando o Kangal em tamanho. Esses cães foram criados originalmente como cães de pastoreio e cães de guarda para rebanhos e propriedades rurais. Eles são conhecidos por sua coragem e habilidade em proteger suas propriedades e proprietários contra predadores, como lobos e ursos. Eles são animais leais, inteligentes e independentes. Sua pelagem é densa e áspera, e pode ser de várias cores, como cinza, preto, creme ou marrom. Eles têm uma cabeça grande e musculosa, com um focinho curto e largo, e suas orelhas são pequenas e triangulares, geralmente penduradas para baixo. Em resumo, o Mastim da Anatólia é um cão de grande porte, corajoso e leal, que é altamente valorizado como cão de pastoreio e de guarda em muitas partes do mundo. É um cachorro bem forte, e poderia dar muito trabalho para o Kangal e até vencer o combate. 4. Fila Brasileiro O fila brasileiro é uma raça de cães originária do Brasil, desenvolvida a partir de cães europeus trazidos pelos colonizadores portugueses e espanhóis. Sua origem remonta ao século XVI, quando os colonizadores necessitavam de um cão forte e corajoso para proteger suas propriedades e gado contra predadores, como onças. O fila brasileiro é um cão grande e musculoso, com altura na cernelha entre 65 e 75 centímetros, e peso entre 50 e 80 quilos. Sua pelagem é curta e densa, e pode apresentar diversas cores, como preto, marrom, tigrado, entre outras. Sua cabeça é larga e forte, com mandíbulas poderosas e dentes grandes e afiados. Suas orelhas são pendentes e sua cauda é curta e grossa. Devido a sua coragem e habilidade de proteger seu território e sua família, o fila brasileiro tem sido utilizado em diversas forças policiais e militares do Brasil, principalmente em operações de busca e apreensão, controle de multidões e proteção de áreas sensíveis. O Exército Brasileiro e o Exército Israelense realizaram, separadamente, testes e estudos com diversas raças para escolherem o cão mais apto ao trabalho de cão de guerra, muito mais complexo do que o trabalho do cão policial. Estas organizações chegaram à conclusão de que o fila brasileiro é a melhor raça de cão para as forças armadas. O Exército Brasileiro, através de seu reconhecido internacionalmente SIX, Centro de Instrução de Guerra na Selva, realizou testes durante cinco anos com cães das raças Doberman, pastor alemão e o próprio fila brasileiro, levando estas raças a situações extremas, próximas de um real conflito na selva. Chegaram à conclusão que o fila brasileiro é a raça mais apta ao trabalho na selva. Os estudos apontaram que o fila brasileiro teve melhor adaptabilidade às condições inóspitas da floresta amazônica e em ambiente hostil. Teve melhor desempenho na maioria das qualidades testadas, como olfato, resistência, força, coragem, silêncio, entre outras características. 3. Alabai O Alabai, também conhecido como pastor da Ásia Central ou com lobo do Turquistão, é uma raça de cão originária da região da Ásia Central. Esta raça é reconhecida por sua força, coragem e lealdade, o que o torna uma escolha popular para proteger tanto a residência quanto os rebanhos. Em termos de aparência física, o Alabai é um cão grande e musculoso, geralmente pesando entre 50 e 80 quilogramas e medindo cerca de 70 centímetros de altura na cernilha. Eles têm uma pelagem curta e densa que pode variar de cor, incluindo branco, cinza, marrom ou preto. Seus olhos são em formato de amêndoa e podem ser de cor marrom ou avelã. O Alabai é considerado um dos cães mais fortes do mundo devido a sua estrutura física robusta, com músculos densos e poderosos. Eles foram originalmente criados para proteger rebanhos de ovelhas e cavalos contra predadores como lobos e ursos, o que exigia força e coragem. Como resultado, o Alabai se tornou conhecido por sua habilidade em lutar e proteger, características que ainda são valorizadas pelos criadores e proprietários desta raça. Além de ser um excelente cão de guarda para rebanhos, o Alabai também é muito valorizado como um cão de guarda residencial. Eles são leais e protetores de seus donos e suas propriedades, e podem ser treinados para serem vigilantes sem serem agressivos e sem motivo. No entanto, devido a sua natureza protegida, eles precisam de um treinamento, cuidado e socialização desde filhotes para serem cães seguros e sociáveis. Em resumo, o Alabai é uma raça de cão forte e leal, valorizada por suas habilidades como um cão de guarda para rebanhos e residências. Sua estrutura física robusta e sua natureza protegida fazem dele uma escolha popular para proprietários que buscam um cão confiável e corajoso para proteger sua propriedade e seus entes queridos, certamente seria um adversário à altura do cangal. 2. Pastor do Cáucaso O Pastor do Cáucaso, também conhecido como o Chaca do Cáucaso, é uma raça de cão originária das montanhas do Cáucaso, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Esta raça é reconhecida por sua força física impressionante, musculatura densa e habilidades de guarda. Em termos de aparência física, o Pastor do Cáucaso é um cão grande e musculoso, geralmente pesando entre 45 e 80 kg e medindo cerca de 70 cm de altura na cernilha. Eles têm uma pelagem densa e longa que pode variar de cor, incluindo branco, cinza, marrom ou preto. Seus olhos são pequenos e escuros, e suas orelhas são pontudas e eretas. O Pastor do Cáucaso é um cão grande, forte e poderoso com pelagem densa com subpelo que fornece proteção térmica ao frio e ao calor. De acordo com o padrão os machos devem pesar no mínimo 50 kg, mas em média pesam 70 kg, podendo atingir os 100 kg. Também devem possuir no mínimo 68 cm de altura na cernilha, alcançando até 75 cm. Por seu tamanho colossal e musculatura incrível, eles seriam um oponente formidável para um cangal. Bulli Kuta O Bulli Kuta, também conhecido como Bulli Guter, é uma raça de cães de combate originária do Paquistão. É um cão grande e musculoso, com uma altura média de 76 a 91 cm na altura do ombro e um peso médio de 45 a 68 kg. Sua pelagem é curta e densa, podendo ser de várias cores, incluindo branco, preto, tigrado e fulvo. O Bulli Kuta é conhecido por sua força, coragem e agilidade. Ele foi originalmente criado como um cão de caça e guarda, mas também se tornou popular como um cão de combate. Sua mandíbula poderosa é capaz de exercer uma grande pressão, tornando-o uma raça muito eficaz em combates. O Bulli Kuta é um cão de grande porte e bastante musculoso. Possui uma estrutura física sólida e bem definida, com músculos proeminentes nas patas, pescoço e mandíbula. A sua pelagem curta e densa não interfere na visibilidade de sua musculatura. Sua aparência geral é intimidadora, com uma cabeça grande e mandíbulas poderosas. Os olhos são de tamanho médio e podem ser de várias cores, como castanho escuro, âmbar e azul. As orelhas são em formato de pêndulo, podendo ser cortadas ou não, em termos de habilidades. O Bulli Kuta é um cão bastante ágil e rápido. É um excelente caçador e guarda, capaz de lidar com animais selvagens e intrusos. Além disso, devido a sua força e mandíbulas poderosas, tornou-se uma raça popular em lutas de cães. Embora isso seja altamente condenado e ilegal em muitos países, Bulli Kuta é outro que seria um oponente formidável para o Kangal com altas chances de vitória, já que é um cachorro preparado pro combate. O que acharam dessa lista pessoal? Se gostarem do vídeo deixe seu like e inscrição que vai me ajudar demais. Até a próxima! Tchau, tchau!